Está fazendo o macarrão aqui, muito gostoso, aqui já está só fermentado, você pode ver que ainda está al dente, vou fazer um macarrão especial hoje para o dia de sábado, tá bom? A gente vai mostrar para vocês, agora está picando calabresa, bacon, queijo, presunto, vai colocar no macarrão também, aqui pessoal tem frango viciado, agora vai picar queijo, presunto, queijo, calabresa e bacon, aí vai fazer um molho branco, colocar no macarrão, tá bom? A gente vai mostrar para vocês. Pessoal, aqui é o frango, tem alho, tem sazon, tem orégano, é um tempero que vocês gostarem, porque nem todo mundo gosta dos temperos que o outro gosta. Vocês temperam o frango de vocês como vocês gostam, para poder a gente fazer o molho, tá bom? A gente vai fazer o molho, vai fazer o molho rosê, não é o molho branco, molho rosê, porque nem todo mundo gosta de molho branco, né? Então a gente vai mostrando para vocês. Pessoal, aqui é o leite, está fervendo, vai fazer o molho branco já, e depois se transformar ele em rosê, tá bom? Pessoal, aqui está o macarrão, já está ferventado, está todo arrumadinho na travessa, Pessoal, tudo de pezinho, olha os buraquinhos para cima, é o molho vem jogar aqui em cima, para entrar dentro desses buraquinhos. Só que eu achei, pessoal, que o macarrão está com os buraquinhos muito pequenininhos para entrar o molho aqui dentro, tá bom? Mas vamos ver, né? O que vai acontecer. A gente vai mostrar para vocês, a hora de colocar o molho. Estamos colocando o molho, na macarrão, depois um queijinho ralado em cima, tudo de bom. E aí Agora o queijinho. Aí vai levar ao forno. Pessoal, olha o que sobrou. Foi aprovado, né? Porque Sobrou só isso aqui, ó. O queijo tudo. Faz aí na tua casa para vocês verem que delícia que dá. Esse é bom, hein? Esse é bom. Pode fazer, que eu recomendo. O queijo. O queijo. É bom. Obrigado.